Eu estou aqui com a Adriane Finger, que é de carazinho do Núcleo de Tecnologia Educacional e ela estava participando de uma oficina aqui no Fórum Internacional de Software Livre que é sobre por que migrar para a Software Livre. Por que esse interesse por essa oficina? O interesse é porque a necessidade de usarmos o software livre é imediata, inclusive nas escolas já foram instaladas máquinas com Linux e não houve capacitações. Na verdade pouca gente consegue trabalhar a contento com o Linux. É tudo na descoberta porque não temos especialistas, então nós precisamos nos informar para poder repassar aos professores. E como ele não foi ensinado aos professores, logo que foi instalado nas escolas, se criou um preconceito, no meu modo de ver. Um preconceito com o que é novo, com o que é livre e gratuito, de estar acostumado com o proprietário. Isso dificulta essa nova conscientização. Então nesse Fórum a gente está vendo todas as possibilidades que existem que não nos foram passadas. Então vai ser muito útil para a gente repassar aos professores, para que eles também abracem a causa e entendam a necessidade de se usar um software gratuito.